Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas, e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica do filme dinamarquês A Caça, lançado em 2012, dirigido por Thomas Winterberg e protagonizado por Mads Mikkelsen. Lembrando que a análise contém spoilers. Antes de qualquer coisa, aqui vai um disclaimer. Algumas pessoas teorizam que o protagonista Lucas é culpado, mas eu não vou levar a análise para esse lado. O filme é objetivo a mostrar como uma acusação sem embasamento e provas pode destruir a vida de um inocente. Interpretá-lo de outra maneira é descartar os argumentos reflexivos propostos pelo diretor Winterberg. Em várias entrevistas e matérias sobre A Caça, ele deixa claro que baseou seu roteiro em casos reais de pessoas que foram julgadas e linchadas pela sociedade, mas que acabaram sendo inocentadas pela justiça, que apesar de falha em algumas situações, ainda é a maior garantia de respeito ao contraditório e à ampla defesa. Um termo comumente usado para se referir a abusadores é predador, já que se aproveitam da vulnerabilidade das suas vítimas para cometerem os crimes mais terríveis e hediondos. O filme conta a história de um homem acusado de ser um predador, embora ironicamente se torne vítima de uma verdadeira caça às bruxas. Clara, a acusadora do protagonista, é apenas uma criança e, portanto, incapaz de compreender de forma complexa as consequências dos seus atos. Porém, os adultos que promovem o linchamento deveriam, pelo menos em tese, se responsabilizar pelos atentados psicológicos e físicos cometidos contra Lucas, sem nenhuma certeza de sua culpa. A cena do assassinato da Cadela, por exemplo, é especialmente difícil de ser assistida, porque mesmo que ele fosse de fato culpado, o ato em si é brutal e criminoso. Antes de entrar na discussão das drásticas consequências do linchamento social de Lucas, vamos tentar compreender como tudo começou. A história que ele tinha abusado de Clara se espalha na cidade como um vírus de potencial pandêmico. Toda a pequena comunidade, então, passa a enxergá-lo como uma ameaça. Ele não pode sequer ir ao supermercado fazer compras sem ser ameaçado ou fisicamente agredido. Esse fenômeno que ocorre no filme é tão verdadeiro quanto preocupante. Vamos tentar compreendê-lo através do olhar científico da psicologia. Segundo a teoria cognitiva comportamental de Aaron Beck, cada um de nós possui um sistema de crenças que nada mais é do que ideias rígidas que desencadeiam pensamentos automáticos e que, por sua vez, desencadeiam reações emocionais, comportamentais e fisiológicas. Desde criança, desenvolvemos essas crenças mais rígidas que são chamadas de crenças nucleares, aquelas que consideramos como verdades absolutas. Já os pensamentos automáticos são baseados e validados pelas crenças nucleares e podem ser desencadeados quando o indivíduo se depara com alguma situação que de alguma forma se relaciona com aquela crença. Vamos compreender melhor esse sistema usando um exemplo do próprio filme. Gret, a diretora da escola, acredita que Clara jamais mentiria sobre aquele assunto, mesmo admitindo que a garota tem uma imaginação fértil. Portanto, a frase, ela jamais mentiria sobre um assunto tão sério, nada mais é do que um pensamento automático que provavelmente tem origem em alguma crença nuclear que não fica clara no filme, mas provavelmente é algo como Toda criança tem o direito de ser ouvida e sua fala deve ser considerada, assim como a de um adulto. Perceba que essa crença nuclear de Gret até faz sentido dependendo do contexto. Uma diretora de escola é uma pedagoga e, portanto, já deve ter ouvido e lido diversas vezes que a opinião de uma criança jamais deve ser desconsiderada. Aliás, essa é uma crença nuclear que eu mesmo tenho. Entretanto, o pensamento automático da diretora foi falacioso, já que a ideia de que uma criança jamais mentiria é absurda. Em vez dela tentar questionar seu pensamento, que é algo que um terapeuta cognitivo comportamental teria lhe ensinado, ela simplesmente reage ao seu próprio pensamento, ou seja, emocionalmente ela fica arrasada, amedrontada e desesperada. Fisiologicamente se sente nauseada. Durante a entrevista com o especialista, ela até vomita, tamanha a sua repulsa. E comportamentalmente, ela age de maneira imoral, anunciando uma acusação ainda mais hipotética como um fato verdadeiro durante uma reunião de paz. Para piorar a situação, o especialista que ela contrata conduz a entrevista de maneira técnica e eticamente errada, o que faz com que ela reforce a suposta veracidade do seu pensamento automático. Caso você queira saber de maneira mais detalhada como Clara foi induzida a responder aquilo que o especialista já tinha como certeza, eu vou deixar tanto no card quanto aqui na descrição um link para o vídeo do canal Proteja, cujo título é Como Não Entrevistar Uma Criança. A análise deles é impecável e explica com profundidade todos os erros técnicos cometidos pelo tal especialista. Minha intenção não é julgar o comportamento de Gretchen, mas sim tentar compreendê-lo. A influência que uma diretora de escola exerce sobre os pais dos alunos é enorme. Se encararmos a situação como um vírus de potencial pandêmico, ela seria a paciente zero. Foi ela quem inflamou a comunidade sem sequer considerar as consequências desastrosas dos seus atos. Em vez de apenas relatar o ocorrido às autoridades e aguardar as investigações, ela agiu com irresponsabilidade, ainda sugerindo que outros alunos talvez pudessem ter sido abusados. Alguns sintomas que ela sugere que os pais observem, como enxaqueca e pesadelos, são genéricos e relativamente comuns para a maioria das crianças. Obviamente, a preocupação daqueles pais foi legítima, já que ouviram a acusação de uma figura de autoridade respeitada. Lucas então é julgado e condenado pela sociedade. Ele apanha, assassinam sua cadela, rejeitam seu filho e ele vê todo o seu círculo social se desfazer. Essa é uma parte especialmente difícil de assistir, já que estamos vendo um homem provavelmente inocente sendo alvo das mais bárbaras injustiças. Assim como a diretora, todos os linchadores reagem aos próprios pensamentos automáticos sobre o abuso. Theo, o pai de Clara, ameaça Lucas e diz que se for provado que ele realmente abusou da sua filha, daria um tiro na sua cabeça. Esse é um pensamento automático, possivelmente proveniente da crença nuclear, de que um pai deve fazer tudo pelos filhos. O único que age sem sucumbir às armadilhas das reações puramente emocionais é Brum, grande amigo de Lucas e padrinho do seu filho. Ele não o julga sem provas e, depois que percebe que todas as crianças haviam relatado um porão que não existia, conclui racionalmente a provável inocência do amigo. Segundo o diretor do filme, esse detalhe do porão foi inspirado em um caso real que ocorreu na Noruega, em que 40 pessoas, incluindo o xerife da cidade, acabaram presos. 18 crianças descreveram precisamente o mesmo porão onde teriam sido abusadas. Em todos os relatos, a descrição era idêntica, desde as cores das paredes até o traje marrom dos monges que supostamente estavam obrigando-as a comer fezes. Quando as autoridades foram periciar o local, não havia porão, assim como no filme. A fantasia de uma só criança pode eventualmente se tornar coletiva devido ao teor chocante e dramático da narrativa, e como elas frequentemente misturam a fantasia com a realidade, uma história fictícia pode ser interpretada como real e vice-versa. Por isso, caso um adulto tenha dúvidas a respeito da veracidade da história de uma criança, ele deve levá-la a um profissional competente para que assim possa compreender o que de fato está acontecendo. Mas a comunidade não aceita Lucas nem mesmo depois dele ser inocentado. Sua redenção ocorre dentro de uma igreja, onde ele faz Theo perceber, através do seu olhar, que ele era inocente. Quando Theo constata publicamente esse fato, ele consegue ao mesmo tempo a aprovação de toda a comunidade. Eu pessoalmente não gosto dessa sequência, porque eu esperava que o protagonista questionasse a comunidade usando a razão, interpelando dentro de uma igreja as reações nada cristãs daquelas pessoas que se diziam seus amigos. Por mais que a passividade de Lucas tenha me incomodado, eu consigo compreendê-la, já que em uma entrevista ao site Collider, o diretor se referiu a ele como um escandinavo humilde, ligeiramente castrado, de bom coração, características arquetípicas e culturalmente distantes da nossa realidade. A comunidade aceita Lucas de volta em um final aparentemente feliz. Eu digo aparentemente, porque a última cena sugere que nem todos acreditam na sua inocência. Alguns teorizam que o caçador que atira em direção ao protagonista é o seu próprio filho Marcos. Outros sugerem que o atirador é o irmão mais velho de Clara. Na minha opinião, não importa quem seja, mas sim a mensagem a ser transmitida. Uma vez que palavras foram ditas e acusações foram feitas, não há mais volta. O dano é permanente. Como eu disse no começo da análise, teorizar a respeito da culpa ou da inocência de Lucas é um exercício sem propósito. A mais importante reflexão do filme é que precisamos ser mais criteriosos em nossos julgamentos. Não devemos acreditar em tudo que ouvimos ou lemos, mesmo que seja da boca de um suposto especialista. As pessoas mentem, as crianças mentem, e a polícia e o judiciário, mesmo que imperfeitos, ainda são os mais eficientes para investigar e julgar a culpabilidade de um indivíduo. Para o tribunal da opinião pública, os fatos não importam e a sentença é uma só, vingança. E eu te pergunto, qual é a sua opinião sobre o filme A Caça? Deixa aí nos comentários. E além disso, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse, e compartilhe esse vídeo com alguém que possa se beneficiar da reflexão. Cuide bem da sua saúde mental e até a próxima!